Agora aqui, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o governo vai retomar com muito rigor as políticas de desarmamento. Quer dizer, aqui seu ministro, em primeiro lugar, o povo já se pronunciou a respeito. O povo é contra a política oficial de desarmamento. Já houve um plebiscito e já foi decidido. Quer dizer, a palavra do povo não significa nada para você, você sabe que sabe mais do que todo mundo. Você não sabe nada, você é um ignorante, porra. Porque ele vem com essa mesma alegação de que houve muitas mortes por causa de briga de trânsito. E tem aqui 50 mil homicídios por ano, essa coisa toda. Olha aqui, seu ministro, agora o senhor vai me dizer. Quantos desses homicídios foram cometidos com armas legais compradas em loja? Quantos? Me diga quantos. E você disse, olha, foram 80%, 90%. Ah, bom, então tem que proibir as pessoas de comprar. Mas foi tudo cometido com arma ilegal, arma sem número, arma sem registro e até arma com o número limado. Isso aí é vendido por narcotraficante e por policial corrupto. É isso aí que tem que acabar. Tem que acabar com narcotráfico e acabar com polícia corrupta. É isso aí que tem que fazer. Não tem que desarmar a população, não. O cidadão tem obrigação de ter arma em casa para defender sua família. Que uma vez minha casa foi invadida por quatro vagabundos, se eu não tivesse armado, estava morto. Aí eu ia lá o quê? Chamar um ministro? Então nós chamamos a polícia. A polícia levou uma hora e meia para chegar. Quando chegou, os caras já estavam em Mato Grosso do Sul. Então, outra coisa. Vejam o que está acontecendo no mundo. Na Inglaterra, uns anos atrás, foi proibida a venda de arma. Ninguém mais pode ter arma na Inglaterra. Resultado, os homicídios quadruplicaram. Quatro vezes mais homicídios e quatro vezes mais crimes na Inglaterra. Por quê? Os bandidos sabem que o pessoal está desarmado, não pode se defender. Isso vira caçada de coelho. Ou como eles dizem aqui, o sitting dunk é o pato sentado. Está lá o pato sentado esperando que você atire nele. É isso que o ministro quer. Porque eu garanto para você que se você quer uma arma, e você chega lá com uma carteirinha do PT, você obtém o registro na mesma hora. Isso eu aposto. Eu não tenho informação, mas eu aposto isso. Aposto. Porque o que eles querem é o seguinte. O seu partido vai estar armado até os dentes, exatamente como o Hitler fez na Alemanha. proibiu as armas para a população e liberou para quem era membro do partido. E eles informalmente estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Eles estão se preparando para matar vocês, gente. Escuta, quando eu disse anos atrás, o PT, uma vez que ele subir no poder, ele vai desmantelar a oposição, de modo que ele nunca mais tem o risco de sair do poder. Quando eu disse isso, todo mundo, não, o que é isso? Está exagerando? Você é paranoico? Agora já está feito, porra! Quando é que vocês vão entender que não pode confiar nessa gente, porra? Você vê, eles não têm escrupulos de destruir a cultura nacional para promover gente deles e para transformar todas as instituições de cultura em centro de discussão petista. onde eles vão discutir como é que eles vão tomar mais dinheiro de vocês? Como é que eles vão botar mais opositor na cadeia? Como é que eles vão ter mais poder? É só isso que interessa para esses filhos das putas. Quando é que vocês vão entender isso, meu Deus do céu? Olha aqui, inclusive esse negócio de que a ação morta por causa de briga de trânsito, por causa de motivos fúteis, etc. O que o ministro está dizendo é o seguinte, é que a população brasileira é constituída de assassinos e não pode ter arma. Agora, houve alguma verificação independente dessa estatística? Não. É o próprio órgão que quer tomar as suas armas que inventa, não sei o que. Ele ainda diz o seguinte, que houve uma diminuição nas estatísticas de homicídio de 2004, 2005. Ele atribuiu essa diminuição aos efeitos da campanha de flagrante em 2004 para devolver a arma. Devolver por quê? Você deu arma para alguém ou Zé Eduardo? Você me deu alguma arma para eu te devolver? O uso da palavra devolução já é uma fraude monstruosa. O Estado de Vom, ele está dando as armas para vocês. O que vocês vão fazer? As armas que não prestam, vocês jogam fora. Aquelas que prestam vão ser recicladas, vão ser vendidas para bandidos de novo. Quem é que não sabe o que é isso? Você sabe perfeitamente o que é isso. Agora, você quer que os bandidos estejam armados. Por quê? Porque os bandidos, essa turma de comando vermelho, PCC, é tudo aliado. Aliado das FARC, que é aliado seu. É isso que vocês querem. Vocês querem criar uma força invencível. Vão desmantelando as forças armadas, cortando, cortando... A Dilma já cortou o orçamento das forças armadas. Está vendo os bandos de puxa-saco fardado? Votaram na mulher para isto. Agora, vocês já viraram tudo, vocês estão tudo masoquistas. Quando aquela piroca de um rinoceronte entra no seu cu, você agradece. Muito obrigado pela gentileza de me enrabar. Faça de novo no ano que vem. Faça de novo no ano que vem.